Fala galera, e aí, curtiu o canal do Leão? Já deu aquela moral? Já se inscreveu? Pô, se inscreve aí, o canal tá bombando, a galera se inscreveu no geral, dessa força aí, www.mauloleão.com.br, beleza? Olha, quer comprar um carro, trocar seu carro usado no carro novo? Vá na Robbala Automob, estado em Tendente Magalhães, 1185, na Vila Boqueira, então ligue, 30179797, fala com o Beto, com o Marcelo, vamos separar aquele carro especial com aquele precinho, hein? Galera, olha, o Botafogo ganhou do Vasco 2x0, mas muito mais do que os três pontos, que vitória importantíssima pro futuro do Botafogo, que resultado maravilhoso para o Botafogo. Eu fui no jogo, fui lá no Engenhão, no Engenhão não, do Nilton Santos, né? Fui com meu filho Maurício, com meu neto Pedro, acabo de chegar, peguei uma chuva aqui, todo molhado, mas tudo bem, valeu a pena. Olha, que festa bonita da torcida do Botafogo, e por que que eu tô falando que foi o jogo, tem tamanha importância esse resultado? Por conta do português do Luiz Castro, né? Que meteu o pé, fez uma novela danada, meteu o pé do Botafogo, e a grande preocupação era o seguinte, já pensou? O Botafogo perde o Luiz Castro, perde uma partida pro Vasco, nessa altura do campeonato, com o Grêmio encostando, com o Flamengo encostando, e ia ficar, olha, ia ficar muito complicado o ambiente do Botafogo. Mas o Botafogo, o texto, trouxe o Caçapa, Cláudio Caçapa, ex-zagueiro, que jogou durante muito tempo aqui no Brasil, é o Ciliar Técnico do Lyon, tá passando férias aqui, o texto aproveitou, o Botafogo, o Lyon, tem, são todos do mesmo grupo. Ô Caçapa, vai lá, segura essa, segura esse pepino lá, suma interinamente lá, e vou te falar uma coisa, se ele continuar bem, ele pode ser até um técnico efetivado como técnico do Botafogo. O texto tentou o JJ, o Jesus, o Jesus acabou assinando com o Al-Ilau, por um caminhão de dinheiro, tá tentando aí outro português, mas se o Caçapa mandar bem, ele de repente até fica, porque o sonho do Caçapa é pegar um time brasileiro aí pra treinar, brasileiro não, ele quer ser treinador, ele está sete anos como auxiliar técnico lá do Lyon, e falou hoje na entrevista coletiva que gostaria muito, que o sonho dele é de pegar um time, assumir um time grande como o Botafogo, e nessa fase que o Botafogo tá, então um resultado fantástico para o futuro do Botafogo. Se o Botafogo perde, ia ser, olha, a urubuzada, não a urubuzada que eu digo em relação ao Flamengo, mas a turma do contra, né, a galera que tá torcendo contra isso, fica gozando o Botafogo, dizendo que o Botafogo é uma vaca que subiu do telhado, que o Botafogo não sabe nem o que que tá acontecendo, e o Botafogo tá provando jogo a jogo que está merecendo essa liderança. São sete pontos na frente do segundo colocado, que é o Grêmio. É, sete pontos, o Botafogo tem 33, o Grêmio 26, e justamente o Grêmio será o próximo adversário do Botafogo domingo que vem. Mas o Botafogo, vou te falar, continuar jogando com esse futebol, hoje, olha, hoje o Botafogo mandou a maior parte do jogo, mas deu duas bobeiras, assim, impressionantes. Continua, o Adrielso foi tentar um passe na cara do Alex Teixeira, o Alex Teixeira ganhou, entrou sozinho, cara a cara com o Lucas Perre, o goleiro do Botafogo, e todo mundo achou que seria gol, mas não. O Alex Teixeira fez a mesma coisa que o Diego Souza fez num jogo também contra o Botafogo, perdeu um gol incrível, inacreditável gol que o Alex Teixeira perdeu. O próprio Alex Teixeira já tinha tido uma oportunidade no primeiro tempo, a única oportunidade que o Vasco teve, e o Botafogo conseguiu se livrar, o Lucas Perre, cada dia melhor, que fase desse goleiro, que fase. O Adrielso vacilou feio, mas tem crédito, né? O Vasco andou dando uma assustadinha, teve pelo menos duas oportunidades, mas é um time muito limitado, jogou muito desfalcado hoje, jogou muito desfalcado, e jogou basicamente ali em cima do Alex Teixeira, que realmente, até agora, não disse ao que veio. O Botafogo mandou no jogo, teve várias oportunidades, Teixeira perdeu gol, o Tiquinho Soares ia fazendo um golaço de meia bicicleta, o próprio Tiquinho Soares perdeu gol, então o Botafogo teve o jogo na mão, e ganhou com maturidade, ganhou muito bem, o Caçapava não inventou, na hora que... eu achei até que ele poderia ter botado o Segovinha antes, eu achei que no intervalo já poderia ter trocado, já voltado com o Segovinha, porque o Júlio Santo hoje, de novo, não fez uma boa partida. Mas ele acabou trocando na hora certa, e o Botafogo aí conseguiu mais um excelente resultado, líder, líder, líder do Brasileirão, e a nota triste foi o Rafael. Meu Deus do céu, esse lateral precisa muito ir numa igreja, ir num centro espírita, ir no Capuchinho, não sei, ele precisa se benzer, precisa rezar, porque o que esse cara está dando de azar, desde que chegou no Botafogo, é complicado. Já ficou um longo período fora, a contusão do hoje foi gravíssima, suspeita, se até ouvir falar, não posso confirmar, até de rompimento de ligamento do joelho, vamos torcer que não seja, mas de novo o Rafael se contunde. E quando não se contunde, leva cartão amarelo, às vezes no primeiro tempo, e é substituído. É impressionante, impressionante a fase que esse rapaz está vivendo. Vamos torcer para que não seja nada tão grave, né, e que ele possa voltar breve. Mas eu vou te contar, o cara é toda hora uma contusão, toda hora o jogador está passando por esse perrego aí. Parabéns para a torcida do Botafogo, até postei vídeo da torcida fazendo a festa no trem. Foi de trem, galera, o tempão que eu não andava de trem. Pô, boa alegria, a torcida do Botafogo, muito legal, entrou lá um cara lá tocando lá um trompete, cantou o hino do Botafogo, esses músicos de rua, né, o cara foi balando pra caramba, foi lá, tocou o hino do Botafogo, mexeu com a galera, está até no outro vídeo aí que eu já postei. Mexeu com a galera e levou lá o trocado dele, saiu feliz da vida, e a torcida do Botafogo fez uma festa muito, mas muito bonita. Que torcida é essa, hein, recorde de público do Engenhão, que torcida é essa? Valeu? Pô, se inscreve aí, galera, dá a sua moral, vamos fazer o canal crescer cada vez mais, é só tocar aí, inscrever, se é de graça, e vai me dar aquela força. Valeu? Fui! Deu!